Cura, construção, com medo, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um dos cavaleiros de americanos, supermercado São Vicente, de voz noventa, apresenta. Vem aí, clássicos, chicas e chororó, com o meu acolê. Ah, eu não, 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 não. O que é isso? 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 Por te amar e mais sentir A toda diferença desse alguém que só te ama Vai aprender Pra viver e dar favor do amor De quem te ama Será que eu me envermelho o tempo todo Com o cheiro de olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei lembrar Que emoção Vou enxergar Vai encontrar Cadê os apaixonados aí? E os cachaceiros com barulho Vai chorar o que, galera? Vai chorar o que, galera? E os cachaceiros com barulho E os cachaceiros com barulho Vai aprender Pra viver e dar favor do amor De quem te ama Olha a americana!